Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Siga em frente! Vamos nessa! 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 Vamos! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos! Vamos nessa! 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 Recalculando! Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Calculando uma nova rota. Tchau. 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 Tchau.